Números do nosso negócio, macro e tiquete médio. Todo mundo conhece seu tiquete médio aqui? Tiquete médio? Quem não sabe o que é tiquete médio? Quer alguém? Pega o total do teu sacuramento e divide pela quantidade de venda que você tem, naquele mesmo período. Isso vai te dar o valor médio da sua venda. É o teu tiquete médio, ali dentro. A alto ou baixo, cara, não tem a regra do que é bom. Naturalmente, se eu vendo um tiquete muito baixo, eu faço muito mais pacote pra vender mais. Se eu vendo um tiquete muito alto, eu preciso de coisas de tiquete baixo pra não perder a reputação. Porque não adianta nada você fazer 100 vendas de mil reais. Com 4 vendas você perde a reputação. Reclama a ASA. Então, é o equilíbrio entre as duas coisas. Como é que eu vou usar aqui? Eu gosto, tá? Total de vendas nos meus últimos 12 meses. Total de pedido nos meus últimos 12 meses. Sai meu tiquete médio de 12 meses. Faturamento aqui, né? Médio dos meus últimos 12. Como a minha média de pedido dos meus últimos 12. Legal. Pega o total de faturamento dos seus últimos 3 meses. Com o total dos pedidos, com o seu tiquete médio. E também, você vai ter a média de faturamento nos últimos 3. E você vai ter a média ali dentro de pedido dos últimos 3. Então, eu tinha uma média desse faturamento de 355 mil reais nesse exemplo. Agora, eu tenho uma média de 505 mil reais nesse exemplo de baixo. Nos últimos 3. Meu negócio tá crescendo ou tá caindo? Crescendo, né? Tô faturando uma média de 150 mil reais a mais por mês, em média. Só que, isso também implica uma expedição, né? Antes eu fazia uma média de 1.100 pedidos, agora eu tô fazendo uma média de 2.800 pedidos. Se eu não me engano, a liquida aqui no lado também chama muito bem. 2.800, né? 2.800. 3.800 pedidos aqui dentro. Eu dobrei a minha necessidade de pedido, média mês. Será que eu dobrei meu tiro? Será que eu evoluí o processo? Será que eu tô perdendo a evolução da inspecção, correndo isso e perdendo o meu negócio? Porque eu não percebi que esse movimento tava acontecendo? Número rápido e fácil de vocês terem o negócio de vocês, tá? Outro ponto. Tiquete médio. O que isso quer dizer pra mim? Quando o meu ticket médio cai, eu vou procurar porque ele caiu. Quando ele sobe, eu vou procurar porque ele subiu. Às vezes eu esqueci de comprar um produto que eu não achava importante e era importante. Puta, eu só olhava ali, ele vendia 3 por mês, 4 por mês. Mas era um item de 1.500 reais às vezes. Entregando 3.400 reais de lucro. Porra, eu vou voltar a comprar esse cara. Ah, não, foi uma regra do marketplace que eu perdi. Se você demorar pra perceber, você perde o teu negócio, tá? Isso aqui é simples de fazer o negócio de vocês. É tudo divisão, né? Lança o valor, lança a quantidade de pedido. Então, divide aqui em site que é de médio. Pega aqui a média de faturamento. Ali dentro, pelo que você dividiu por 12. Ah, eu não tenho 12 meses. Divide pela quantidade de meses que você tem. Pega aqui e divide também o número dividido por 12. Fácil. Embaixo a mesma coisa. Por 3, 3, 3. Olha isso do negócio de vocês. E façam isso canal a canal. Às vezes vocês vão ver. Ah, eu vendia 300, tô vendendo 500. Legal. Parabéns, você cresceu. Só que às vezes você vai ver um canal que você vendia 150 e você tá vendendo 70. Aí você vai falar. Puta, poderia estar então com 220 a mais no valor da dentro do mês. O que que eu errei? Porque 50 na mão direita é igual a 50 na mão esquerda, certo? Se eu te entregar 50 na tua mão esquerda ou na tua mão direita, vai valer a mesma coisa, não é? Aqui é a mesma coisa. É legal ser plágio, ter a medada na velha. Mas, você lida sem vida. Você vai precisar fazer 50, 30, 20. É 50, 30, 20. Quando você chegar na medada, você comemora também. E aí E aí E aí E aí